O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Chegamos em Cuiabá, chegamos em Cuiabá Exatamente às 37h, horário local Ficou aqui uma hora, uma hora média aqui Vamos que vamos, Cuiabá, hoje tem garota VIP, hein? Alô povo de Goiânia, terça-feira dia 13 Tem um acústico da Rádio 99 Vamos pra lá tumultuar, quem gosta do som do gigante Vai ser uma hora e quarenta de muita música, de muito bate-papo Eu conto com você Exatamente, com banda completa, papai Basicamente um show Alô povo de Goiânia, alô povo do Goiás Que curte o gigante aí, terça-feira Então espero por vocês na Rádio 99 Vamos lá tumultuar no bom sentido Olha ele, o mito Olha o mito O mito de GD e o mito de LS Sacanadeira, olha a carequinha É os prates, viu gente, pra quem não tá reconhecendo Gente, olha isso aí Eu sou maior do que ele Fica os dois do lado do outro, normal Andrezinho é maior Andrezinho é maior Salve, salve família Após dormir a tarde toda, brother Ô delícia O show de hoje aqui em Cuiabá vai ser transmitido Lá no site do Garota VIP Exatamente, exatamente Vai transmitir ao vivo Onde vocês vão poder matar a saudade do show do GG O primeiro depois das séries Aqui em Cuiabá, no Mato Grosso Fiquem ligados Rapaz, rapaz Mas eu invito comigo Tu revira Não, eu devo Eu não vou falar de onde você brinca Eu tô vendo, dois, três Eu conheço Pra você de boa, né Não, na verdade eu Eu estou muito feliz com a resposta É diferente em termos de estrutura Em casas um pouco menores Quantidade de comida também é menor Quando você sai do carnaval Da multidão que foi E chega lá que vem Mas sou muito paciente E chega lá que vem E eu já vou acontecer E eu já vou acontecer Joga a mãozinha pra cima Tira o pé do chão E eu já vou chegar Chega o meu mês E eu já vou acontecer Certeza que hoje deve Ninguém aqui é ninguém O mundo gira Depois da Aí Cuiabá A garota VIP Joga a mão pra cima E diz aí Faz o L Faz o L Faz o L Samba a mãozinha Salto aí Para as novinhas É sempre Me nghĩaapp News O que é o Jack O que é o Jack Tim? 340 115 115 325 Escalarulate adas Quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro e feliz Bota a mão pra se dançar no chão O meu mágico, o gigante, que o gigante é bravo Não fica colar o seu tempo Que eu vou Ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Acompanha o soninho Coisa linda DJ Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Da medida certa pra te enlouquecer Ele encaixa Com esse braço do beat, ela encaixa Com o capaz que o poder, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Mexa o meu, vai Vamos mudar no paredão Vamos mudar no paredão Vamos mudar no paredão Aumenta o som Aumenta o som E ela gosta Deixa Agora Vamos jogar Não se esgobem Vai acabar pra mim 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 Aumenta o som Aumenta o som Cura mais diferente, caralho Em cima, bem baixo, em cima Coisa linda, gente, bem baixo Em cima, bem baixo Agora, abaixa o celular, abaixa, abaixa Segura em baixo, segura em baixo Pegou fogo, eu sou pergunte Pro lado, pro outro, balança de uma vez Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Pro lado, meu Deus do céu, venido Por isso, meu Deus do céu, você se solta Agora, o meu Deus do céu, apaga a cabeça e morra Apaga a cabeça e morra Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Joga as mãozinhas pra cima Joga as mãozinhas pra cima Rapaz, que show foi esse, Cuiabá Que volta foi essa, gigante Que energia Depois de 20 dias parado Voltamos hoje, após as férias Pense no show incrível Só tenho que agradecer a você, Cuiabá Pela receptividade Segundo show da gente na cidade E já recepcionado mais uma vez Com muita benção E muito carinho, muito respeito Espero voltar em breve Com o Baile da Santinha, segunda edição Obrigado Então, a gente agradece aqui A você, Cuiabá Obrigado Obrigado Entendeu? Ah, Cuiabá É isso aí mesmo Quer papo dele, tá ligado que a gente tá papo É isso aí